Não quero nem saber, velhina. Não quero nem saber, velhina. Eu não quero nem saber, velhina. Eu já quero meu cartão só isso. Só isso. Só isso. Bater nem que eu não vou. Eu não sou bater não, eu sou maluca. Não sou doja não. Eu não sou bicha não. Eu já quero meu cartão só isso. Só isso. Vai ter mal, Mati. Vai ter mal, Mati. Não pode, não pode, não pode. Se acordar, vai tomar pausa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah!